Bom, vamos lá, pessoal. O Bitcoin está aqui no fundo desse canal, que eu mostrei para vocês aqui em vários vídeos. E a pergunta que fica é essa. Será que a gente vai ter um suporte nessa região dos 56 mil dólares aqui, finalmente, e voltar a subir com preço? Ou será que a gente pode esperar aqui uma correção ainda mais abaixo? É sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque o Bitcoin influencia aqui, pessoal, totalmente em todos os investimentos de vocês em criptomoedas, em todas as altcoins. Tudo que vocês estão fazendo aqui depende do Bitcoin. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Então, bora lá! Bom, pessoal, vamos lá então ver aqui o Bitcoin, porque realmente a gente está aqui nesse vai e não vai. Está todo mundo preocupado aqui, fortes emoções do mercado. E a pergunta que fica é isso aqui. Será que a gente vai conseguir voltar a subir com preço aqui agora? Está todo mundo ansioso. Ontem a gente viu aqui o mercado de as altcoins caindo cerca de... 8, 9, 10% algumas altcoins, até mais, né? Então, todo mundo fica bem ansioso, né? E como você sabe, eu comentei ontem no áudio aqui no grupo do Telegram. Inclusive, eu aconselho vocês participarem do grupo do Telegram, tá? Entrem lá no grupo, tá? Participe do grupo. Vou deixar o link aqui do Telegram e também do Discord para vocês participarem. Porque eu boto algumas ideias também lá. Eu quero conseguir participar mais, pessoal. Fiquei a semana um pouco mal aqui. Eu fui comer uma feijoada, passei mal. Feijoada talandesa, né? Então, fiquei um pouco ruim aqui. Mas eu sempre boto algumas ideias no Telegram. Quero botar mais também as altcoins que eu estou vendo aqui. Amanhã eu quero fazer um vídeo mais focado em altcoins, sabe? Porque com o preço voltando a subir aqui, a gente pode ver portais muito boas nas altcoins. Tem algumas que eu estou de olho e vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui agora o preço do Bitcoin, porque... Seguinte, pessoal. Minha opinião aqui agora, tá? A gente poderia ver o preço ainda corrigindo um pouquinho mais, tá? Essa aqui é a minha opinião. Por quê, pessoal? Eu não vou considerar só esse canal aqui nesse momento. Tem alguns fatores aqui que me levam a acreditar que o preço poderia corrigir um pouquinho mais. Mas não estou vendo aqui agora. Apesar de que eu mostrei no vídeo para vocês... O vídeo anterior eu mostrei que a gente poderia fazer uma pernada C, né? Uma onda C lá que buscar a região dos 47. Eu não estou acreditando muito nisso, porque estou extremamente bullying com o Bitcoin. Mas não quer dizer que a gente não possa botar medo aqui nos toros aqui e fazer que o preço... Fazer que vai corromper esse canal para baixo. Enfim, fazer a gente acreditar que a gente vai corrigir ainda mais para depois subir, tá? Porque... Quais são os fatores que me levam a acreditar que a gente pode ainda ter essa... Ainda ter aqui essa... Ter uma correção do preço. Primeiro, pessoal, a gente está aqui numa fase, na minha opinião, de reacumulação de acordo com o cenário de COF, tá? Então, esse é um exemplo aqui, um gráfico para mostrar para vocês, né? A gente poderia estar aqui fazendo uma fase de reacumulação. Então, com isso aqui, a gente pode ver o preço ainda caindo ainda mais, né? Aquela coisa. Botar medo nas pessoas para elas venderem Bitcoin barato, se apavorarem, né? E com isso, fazer as instituições fazerem o preço depois subir, tá? Então, elas querem fazer as pessoas venderem Bitcoin barato para elas comprarem e depois elas fazem o preço subir. Então, basicamente, é assim que funciona esse jogo, tá bom? Então, isso você tem que ficar atento aqui agora. Obviamente, né? A gente não pode só pensar que tem... É quase um jogo de poker, né? Blefando, né? Quem... O preço vai cair, não vai cair? Então, você quer... Você vende, compra... É um jogo de poker mesmo, fazer você acreditar que vai cair para eles comprarem, entendeu? Basicamente, é isso que a maioria... É como funciona, geralmente, esse mercado de criptomoedas, tá bom? Então, para mim aqui agora, eu estou esperando que o preço... A gente pode ter uma correção ainda um pouquinho maior, tá, pessoal? Por quê? Por alguns motivos, vamos lá. Primeiro motivo que eu estou vendo aqui, ó. A gente tem aqui nessa subida de preço aqui, essa última subida de preço. A gente não buscou aqui um nível legal do Fibonacci aqui, tá? Então, para mim, a gente poderia buscar essa região aqui do 0,5 pelo menos, tá? 0,5 ou 0,618, que é essa região que o Bitcoin costuma buscar. Então, a gente poderia testar essa região de 54 mil dólares, tá? Então, para mim, isso aqui está aberto ainda. Outro fator também, pessoal, que faz aqui bastante confluência com isso. Se a gente puxar algumas linhas de tendência aqui, tá? Eu vou tentar não poluir muito o gráfico, mas vai ser um pouquinho difícil. Essas linhas de tendência aqui agora, essa linha aqui, ó, que vem lá de trás, né? Então, tem uma resistência importante do Bitcoin aqui, né? Depois suporte, suporte, aqui outro suporte. Bateu várias vezes aqui. Então, o Bitcoin poderia buscar essa linha de tendência que agora estaria aqui na região dos 54 mil e 800, tá? Se o Bitcoin buscar aqui no diário, seria a região dos 54 mil e 800, mais ou menos, tá bom? Então, seria um nível importante aqui para o Bitcoin também. Poderia retestar essa linha aqui, né? Bater nessa linha. E também, pessoal, se a gente olhar aqui, tem essas médias exponenciais também, que eu vou mostrar para vocês, ó, que é a média exponencial de 50 períodos, tá? Porque o Bitcoin tem sempre buscado retestar aqui a média exponencial de 50 dias. Então, que seria essa média aqui, tá? A vermelha. Então, a gente pode ver aqui, ó, o Bitcoin foi lá, né, em várias regiões que ele foi buscar essa região de 50 períodos, né? A média exponencial, média móvel exponencial de 50 períodos, que tem vários indicadores de trend view que você pode botar essa média aí, né? E aqui também, ele foi, buscou também de novo, a gente pode ver que também retestou de novo. Então, a gente poderia fazer mais um reteste aqui nessa região, tá? Que poderia, obviamente, essa média vai ser recalculada aqui nos próximos dias, né? Então, poderia buscar aqui essa região de 54 mil e alguma coisa aqui, né? Região de 54 mil e 600 até 54 mil e 800, tá? Para depender dessa média testar, né? Obviamente, o Bitcoin chega muito perto, ele não chega, às vezes, não chega nem a bater em cima da média, mas chega muito perto, como a gente pode ver aqui também, tá? Em alguns casos, ele rompe essa média aqui para baixo, como a gente pode ver aqui, ó. Ele rompeu essa média aqui para baixo aqui, né? Buscou outra linha de tendência, né? Enfim. Então, essa linha de tendência que eu estou lendo aqui a mais agora, tá? Seria essa linha aqui branca, como eu mostrei para vocês, tá? Que seria, né? Pegando esses últimos dois aqui, últimos dois fundos aqui, né? Grandes. Então, se você olhar essa linha, faz bastante sentido, tá? Então, esse, isso que eu estou lendo aqui para o preço aqui agora, tá? Esperando ainda ter um pouquinho mais de correção, tá? Porque também aqui essa linha, essas linhas aqui também, essas médias aqui, ó. As duas médias exponenciais, essa aqui de 20 e a de 10 períodos, aqui a gente está tendo uma resistência também, né? Onde tem uma resistência aqui ou um suporte, né? Para essas médias. Quando o Bitcoin tem um suporte nessas médias aqui, né? A gente pode ver aqui, ó. Aqui tem um suporte, a gente volta a subir com o preço, né? Então, aqui também, ó. A gente teve resistência, resistência da média e aqui depois a gente voltou, né? Quando a gente rompeu essas médias aqui para cima, né? A gente teve um suporte para o preço voltar a subir, tá? Então, é isso que eu estou lendo aqui agora, tá bom? Então, a gente poderia ter uma região aqui, a gente tem uma região de suporte para o Bitcoin, né? A gente bateu, inclusive bateu nessa média aqui agora, né? A gente foi exatamente na média aqui de 10 períodos, né? A média móvel exponencial de 10 períodos. Bateu nela, teve uma resistência, tá? Então, aqui a gente teria que ver se ele vai buscar aqui agora a média de 20, né? Conseguir romper essa média de 20, tá? Mas, para mim, seria um pouquinho mais provável também buscar a média de 50 períodos, né? A média móvel exponencial de 50 períodos, tá? Porque um dos outros motivos que eu estou olhando por que isso seria provável, pessoal, seria que também, né? A gente olhar aqui também esses indicadores aqui, tá? Da análise de sentimento que mostram que o Bitcoin aqui, o long short ratio está muito alto ainda, tá bom? Então, a gente tem aqui o long short ratio aqui, né? Que está aqui na região dos três, né? Então, para mim, isso aqui já é bem alto, tá? E aqui também a gente tem o open interest, que também está em uma região muito alta, tá? Então, isso aqui, tem muita gente acreditando que o preço ainda vai subir, né? Vai subir mais, né? A gente está numa região, o pessoal está acreditando num possível fundo do Bitcoin, tá? Isso aqui vai fazer que as pessoas que entrarem no long aqui agora possivelmente sejam liquidadas, né? Aqui a gente pode ver também nas liquidações, ó. A gente não teve tanto long assim liquidado, né? Então, ainda tem espaço para liquidar mais long aqui. Então, por isso é que eu estou um pouco receoso de entrar numa posição aqui agora, né? Mesmo olhando aquele canal, eu acho que o Bitcoin poderia buscar uma região mais embaixo aqui um pouco, né? Liquidar mais gente aqui, né? Talvez assustar um pouco mais ainda, tá? Fazer aquela curva, aquela... E buscar aquela... Alguma região daquela curva C que eu mostrei no vídeo anterior, para depois voltar a subir. Porque enquanto tiver muita gente aqui acreditando que o preço vai subir, as instituições vão, né? Fazer o contrário, para liquidar o máximo de pessoas. É assim que esse mercado funciona, pessoal, tá? O Bitcoin só não sobe. Eu vou comentar para vocês aqui também, que é muito importante vocês entenderem. O motivo do Bitcoin não subir de preço tão rápido como a gente espera, né? Porque o Bitcoin é um ativo escasso, enfim. É porque tem muita instituição, muita corretora, enfim. Que eles controlam uma quantidade muito grande de Bitcoin, né? Elas fazem... Também derivativos aqui, né? E isso faz elas ganharem dinheiro, né? Quando todo mundo acreditando que o preço vai subir, elas fazem o preço cair, liquida as pessoas, né? É assim que elas ganham dinheiro, tá? Então, é importante vocês entenderem isso, né? O problema do Bitcoin, né? Muitas pessoas estão aqui operando, né? Eu opero derivativos também futuros. Essas mesmas pessoas que estão aqui acreditando, operando com o Bitcoin são pessoas também que acabam levando o preço do Bitcoin a corrigir, né? Ter essas associações, toda essa volatilidade, tá? Porque é basicamente isso. É um jogo, né? O trading é basicamente um jogo aqui da gente com as rardinhas, com as baleias, enfim, tá? Então, isso é importante vocês ficarem atentos, entender como funciona esse mercado. Inclusive, aqui tem... Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esses indicadores aqui de incentimento, tá? Aconselho vocês a olharem aqui o curso da Investidor Moderno, um curso bem bacana, tá? É um curso aqui que ele explica exatamente aqui, né? O Pablo aqui tem uma explicação exatamente falando sobre os indicadores de incentimento. Aconselho vocês a olharem aqui esse curso, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu dei uma olhadinha nesse curso aqui e realmente me ajudou muito aqui a entender um pouquinho mais a análise de sentimento e me ajuda bastante aqui nos meus trades, tá? Porque antigamente eu estava olhando mais aqui algumas... Mais análise técnica, agora eu estou cada vez olhando mais aqui a parte de análise de sentimento porque faz bastante sentido ver o que as instituições estão vendo. E aqui no curso do Pablo, aqui no curso da Investidor Moderno, aconselho você muito a fazer esse curso porque vai ajudar você a também entender isso aqui, tá? Como funciona esse mercado, tá bom? Então vamos voltar aqui para o gráfico, pessoal. Basicamente que eu estou olhando para o Bitcoin, seria isso aqui agora, tá? Ver se a gente vai ter um suporte nessa região, nesses níveis aqui que eu comentei para vocês. E se a gente ver aqui agora realmente o long short rate começar a cair, a gente vê que as pessoas acreditando que o preço vai realmente fazer uma queda, que a gente pode ver realmente o Bitcoin voltar a subir de preço. Vocês podem ver aqui agora, por exemplo, aqui a gente viu o long short rate caindo bastante, é quando o preço começa a voltar a subir, né? Enfim, então faz bastante sentido, vai ajudar vocês bastante aí, tá? Outro fator que eu estou olhando aqui também seria que a gente está aqui nessa acumulação de Fibonacci, tá? Então deixa eu limpar um pouquinho esse gráfico para vocês aqui. A gente está nessa acumulação de Fibonacci aqui também. Então a gente pode ver aqui o preço ainda ficar aqui acumulando nessa região aqui ainda por um tempo, até depois ele romper aqui essas máximas aqui, tá? Romper esses topos anteriores, tá? Isso que eu estou olhando com o Bitcoin. E eu acredito que o preço do Bitcoin vai fazer isso, tá? Ele vai ficar um pouco aqui andando de lado, né? Nessa opinião, cair um pouco, assustar as pessoas para depois voltar a subir, tá? Acredito que a gente não pegou um fundo aqui ainda. Essa é a minha opinião, tá? Por isso eu estou observando aqui agora, tá? Não vou shortar o Bitcoin, mas estou vendo o melhor momento aqui para poder entrar em uma posição de long de novo, tá? Eu entrei aqui no long curto aqui nessa região, quando ele fez um W aqui, tá? Fez um... Abri aqui, fechei um pouco aqui nessa região, tá? E vou avaliar aqui uma outra região, né? Um outro ponto importante do Bitcoin para entrar de novo, tá bom? Pessoal, basicamente o Bitcoin que eu tenho para vocês é isso, tá? Que eu estou esperando aqui a gente ter ainda uma correção maior, tá? Mas vamos ver. Vou atualizar vocês também aqui nos grupos, tá? Então participem do grupo Telegram e também do Discord. O que eu estou acompanhando aqui também, que é muito importante, além dos mercados nacionais, é o dólar, pessoal. Porque aqui o dólar, a gente está aqui numa tendência de alta temporária, de curto prazo do dólar. Então a gente está fazendo aqui a cada vez fundos mais altos. A gente poderia aqui agora, nessa região aqui, a região que a gente está aqui agora, na região dos 92 aqui, é uma região importante porque foi até inclusive aqui quando o Bitcoin rompeu, ele atingiu os 20 mil dólares lá em 2017, né? Então aqui agora a gente está em uma região muito importante. Seria interessante ver o dólar aqui rompendo essa linha de tendência aqui e como é continuar a cair, tá? Isso que eu estou cuidando aqui agora, tá bom? Então acho que vários outros traders aqui estão olhando também, tá? O dólar impacta aqui bastante com o movimento do Bitcoin. Se o índice do dólar ganhar força, a gente pode ver o Bitcoin cair ainda mais, tá? Então acompanha esse gráfico que vai ajudar vocês bastante. Em paralelo aqui, vamos olhar a dominância do Bitcoin porque, pessoal, a dominância aqui também vai mostrar para vocês para onde as altcoins vão ir, tá? E para mim aqui está muito positivo para as altcoins, mas obviamente é um risco porque se o Bitcoin aqui começar a corrigir mais, a gente pode ver os ganhos das altcoins, né? E irem por água abaixo. Então para todo mundo que está operando altcoins, minha recomendação, pessoal, bote stop loss, tá? Não fiquem comprando altcoins sem botar stop loss. Depende do capital que você vai entrar, obviamente, tá? Mas acho que qualquer capital que você entrar, bote ali um stop loss para você não acabar tendo um prejuízo, né? Então eu estou fazendo isso com todas as minhas altcoins, tá? Compre uma altcoin que eu acho que vai ter um potencial grande aqui, tá? O que eu faço é botar um stop loss. Por exemplo aqui, essa altcoin aqui, a BZR aqui, né? Eu comprei ela aqui que ela estava rompendo esse topo histórico, né? Nessa região aqui dos 78, 79, mais ou menos aqui, ele estava rompendo. E fechou o candle aqui, o candle aqui nessa região, aqui no diário, acima dessa região, tá? Eu já entrei bullish aqui, comprei ela nessa região dos 79, tá? E agora estou surfando essa onda, mas eu estou com o stop loss aqui, né? Um pouquinho mais abaixo aqui nos 70, alguma coisa, tá? Porque ela pode vir uma porrada para baixo, né? E eu perder porque eu entrei com capital aqui legal. Então sempre bote o stop loss em uma região que você acredita, que é até onde você quer perder, né? Então eu entro nos meus trades assim, já arriscando dinheiro, sabendo que eu posso perder. E se você entrar assim nos seus trades, você vai ter, com certeza, ficar mais tranquilo, né? Sabendo que você está gerenciando o seu risco, beleza? Então, pessoal, basicamente eu tenho aqui agora do Bitcoin isso aí para vocês, tá? Fiquem atentos com a dominância do Bitcoin, porque isso aqui é importante para os altcoins. Acompanhe o dólar, tá? E os mercados tradicionais também, SP500. Se eu ver alguma coisa estranha, eu aviso para vocês, tá? Porque para acionar aqui, né? É bom ficar atento, né? E botar, né? Se os mercados começarem a perder força aqui também, o dólar ganhar força, tá? A gente pode ver uma queda muito forte do Bitcoin fazer aquela onda seca que eu falei no último vídeo, tá? Eu vou ficar atento e atualizar vocês no grupos. Então, pessoal, por hoje é basicamente isso. Amanhã eu quero fazer um vídeo, falar mais de altcoins, que eu sei que eu estou devendo para vocês aqui, né? Falar um pouco mais de altcoins, o que eu estou investindo, quais que eu estou olhando, tá? Quero postar também nos alertas ali, nos grupos do Telegram e Discord, mais sobre esses projetos que eu estou operando ali. Então, são vários projetos, algumas operações rápidas que eu faço. Eu quero botar para vocês, ajudar o máximo possível. E essa aqui é a ideia do canal, tá bom? Então, agradeço aí a confiança de vocês. Agradeço o apoio também. Deixe o like de vocês aí. Se inscreva no canal, ativem todas as notificações. E eu vejo vocês aí muito em breve, tá bom? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho